Toma, leva, vive, respira Toma, leva, vive, respira Numa vibe cósmica, batida viva Com forte impulso e presença Estou a pensar, nem quero tocar Espero dias e noites ao mergulhar Num espaço transparente, com bom ambiente Sente tranquilo numa sinal Parto na descoberta Que é mágico, vivo, livre Curioso ao partir a ligação A surgir com um beat, o bar de beat Sem qualidade és de um fiasco Tapado num frasco tipo pasto Mais um rap no cadastro Farta-la vira escasso, cansaço passo Stress de uma crise, outro passo Pega embrulho no compasso Rap que não é rap, é pop e cola Pipoca sem filme porque é Assim não, não cheques tarde Ainda perdi o filme, então Toma, leva, vive, respira Toma, leva, vive, respira É fantástico o balanço frio no quente Mágico, a linguagem corrente, o trágico ausente Cruza a escuta, a tinta executa Vivo livre para vencer Ao segundo a oportunidade de fazer Segundo milênio é ficção Douto oxigênio, fogo da criação Grave o centro, ansiavam pelo bar És viajante numa viagem Vibrante pensamento inflamado Sintonizado, oxigenado Top Jack está tudo em bom estado Eu tenho que viver intensamente Respirar novamente Isto é funk da paz O groove é capaz Quem não está a mudar És capaz Sou o futefaz O positivo ser Celebração O motivo Ei, ei Vive, livre Toma, leva Vive, respira Toma, leva Vive, respira Toma, leva Vive, respira Toma, leva Vive, respira Vive, respira